Galerinha, chegaram novos lugares secretos na nova atualização do Brookin Heavy Salve, salve, rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Brookin Heavy, rapaziadinha Porque chegaram novos lugares secretos que eu acabei vendo lá no TikTok Então hoje a gente vai descobrir se é verdade ou não, rapaziadinha Então se vocês querem entender melhor sobre esses lugares secretos Assista o vídeo até o final porque vai estar super bem explicadinho, tudo bonitinho, tá bom, galera? E também no meu, no final do vídeo, eu vou estar comentando uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 O'Bucks Ou seja, vale muito a pena vocês assistirem até o final pra concorrer a 400 O'Bucks E também, né, pra vocês ficarem ligados sobre esses novos lugares secretos, belezinha? Além disso, galera, no final do vídeo vai ter uma grande surpresa pra vocês Que eu acho que vocês vão gostar bastante, belezinha? Mas enfim, rapaziadinha Como eu falei no começo do vídeo, chegaram novos lugares secretos Que, mano, simplesmente a gente vai encontrá-los E eu vou mostrar todos eles aqui pra vocês Então bora começar essa brincadeira aqui Porque vai ser super top e super incrível E lembrando, rapaziadinha, que eu vi esses lugares secretos lá no TikTok, tá? Nossa, achei que isso aqui... Ué, ah não, isso aqui já tava antes, né? Eu até me buguei, rapaziada Eu prestei bastante atenção disso e até me buguei, véi Mas já pensou se tem um lugar secreto aqui no cemitério, rapaziada? Tipo, tem esse túmulo aqui que faz barulho e tal Mas não é nada demais Tipo, não muda nada Tipo, não faz nada Só faz um barulho Porém, se tivesse um lugar secreto ali no cemitério Seria algo bem maneiro, né? Mas, enfim Deixa eu ver um negócio aqui embaixo Ó, o botão voltou Que da hora Mas, enfim, o nosso foco agora é ir aqui, ó Porque aqui dentro, rapaziada A gente tem um lugarzinho secreto Que acho que muitos de vocês já conhecem esse local secreto, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o nosso tamanho Beleza? E vai fazer o seguinte A gente vai acessar aqui Se eu não me engano, dá pra abrir Dá pra entrar pra cá Eu só não lembro como que a gente acessa Ué, isso aqui não era aberto antes, rapaziada? Nossa, agora que eu vi que mudou Isso aqui era aberto antes Será que tem alguma coisa aqui dentro? Agora eu fiquei curioso Deixa eu pegar aqui a cama E ver se a gente ainda consegue acessar essa parte aqui Vamos ver Nossa, não dá mais pra acessar, véi Só que embaixo agora E aqui é um bom lugar secreto, né? Porque, tipo, ninguém te vê Aqui em cima dá pra subir? Ó, dá pra ficar aqui em cima também Aqui embaixo não tem nada de legal e tal Tá, vamos seguindo Vamos seguindo Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui dentro também De aproveitar Beleza, chegamos Oh, novo negócio escrito Ah, isso aqui já tinha, se eu não me engano Aqui tem nada Aqui tem alguma coisa? Nada também E aqui muito menos Mas enfim, vamos pro próximo local E o próximo local é simplesmente ali no restaurante Tá, rapaziada? Então vamos correr lá Porque ali no restaurante a gente pode Pode não, né? A gente tem acesso a um local secreto E eu vou mostrar pra vocês agora Então bora correr pra lá Corre magalzinho Corre magalzinho E galera Eu tava vendo E, tipo, tem muitos lugares secretos aqui no Breaking Heavy, véi E, tipo, tem uns lugares secretos que eu nunca nem vi Eu nem faço ideia de como acessar esse local secreto Porém eu vou tentar acessar de alguma forma E vou mostrar pra vocês, beleza? Mas enfim Vamos passar aqui pra cá Beleza, passamos Agora vamos pra cá E vamos acessar aqui o nosso restaurante Esse local secreto é um pouquinho chato de se acessar, tá? A gente vai precisar da escada Beleza, chegamos Porque, tipo, se a gente for acessar aqui andando Fica, tipo, meio ruim Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a escada aqui Vai subir aqui E vai tentar acessar aqui de alguma forma, tá? Ai, ai, quase Ó, dá pra entrar aqui, véi Nem sabia E se eu colocar a escada aqui? Peraí, eu coloquei do lado errado Ah, ei, quase Quase Ai, ah, tô preso Beleza Aí Nossa, quase Aí, acessei, rapaziada Olha isso aqui que da hora Agora a gente tira a escada Simplesmente daqui Senão vai ficar meio ruim pra gente Então vamos colocar aqui, ó Beleza, eu não consigo tirar a escada Alguém me ajuda Mano, eu não consigo tirar a escada, rapaziada Peraí, vamos ver se é agora Aí, foi Vamos deixar ela É, vamos deixar ela aí E basicamente a gente consegue ver Todo mundo que acessar aqui o restaurante, tá, rapaziada? É bem simples de acessar esse local secreto Como eu mostrei pra vocês É só fazer isso Que vocês já conseguem acessar, beleza? Mas enfim, rapaziada Antes da gente continuar pros próximos locais Mas não menos importantes, né? Eu vou desafiá-los vocês A fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal Vocês terão que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinha Então, se você conseguiu Deixe aí nos comentários Eu consegui E rapaziadinha Se vocês querem participar dos sorteios mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios de 400 a 1000 Robux todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram E arroba magalzimpsontem Então já corre lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio lá Vocês vão conseguir participar, beleza? Mas enfim, rapaziada O próximo local secreto que a gente vai acessar É lá na sala dos bandidos Porque eu acho que atualizou E eu tô meio curioso pra saber Porque chega um novo filme Onde basicamente o cara entra aqui Na sala dos bandidos Eu quero ver como que ela tá E se do lado vai ter alguma coisa Aqui basicamente é aqui em cima Se eu não me engano Vamos ver se mudou alguma coisa aqui Eu acho que não, né? Acho que continua da mesma forma ainda É isso mesmo, rapaziada Não mudou nada É, agora acende uma luz aqui Isso eu não sabia, véi Tá, enfim Vamos ver pra cá agora É, pra cá não tem nada Pra lá também não Mano, que estranho, rapaziada Será que eu consigo passar pra cá? Vamos ver Acho que não Acho que eu não consigo passar Ih, consegui Beleza, beleza Ó, a gente vai na fonte agora Porque na fonte A gente consegue acessar um local Meio peculiar Estranho Meio doido, rapaziada Então vamos correr pra lá Pra gente acessar essa fonte, beleza? Vamos, vamos, vamos Vamos, corre Mas eu acho que eu coloquei errado Então não vai acabar funcionando É, quase, 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 quase Aí, aí Aí Aí, consegui Ai, acessei o local errado, véi Era pra gente acessar do lado, mano Não acredito nisso Ah, véi Mas não tem problema Não tem nenhum problema Porque, tipo A gente ia acessar essa parte aqui, ó Deixa eu colocar Aqui Só que essa parte aqui do lado Aqui a gente vai acabar caindo Deixa eu ver se eu consigo passar pra cá Vamos ver Acho que não vai ter nada aqui É Eu não consigo acessar lá, rapaziada Deixa eu ver se eu consigo sair Aí, consegui sair Mas enfim, rapaziada O que eu queria fazer Era acessar aqui embaixo Tipo, no centro aqui Mas eu não consegui Então, galera Eu vou acabar treinando E assim que eu conseguir Tipo, descobrir realmente Eu vou falar pra vocês, beleza? Mas enfim, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal Não se esqueçam de se inscrever E ativar o sininho Pra ficar por dentro de todos os vídeos Lembrando que sai 5 vídeos por dia Todos eles de Roblox Ou seja Se você gosta muito de Roblox Vale muito a pena se inscrever E ativar o sininho Também, galerinha Se vocês querem participar De sorteios mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque eles são sorteios de quase 100 a 1000 Robux Todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é arroba Magalzinho que só tem Então já corre lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio lá Vocês vão conseguir participar Inclusive, a grande surpresa pra vocês É que esse mês está ocorrendo Um sorteio muito top de Robux Então se vocês querem ganhar Robux Já corre lá E já me segue Mas enfim, galera A palavra secreta vai ser Restaurante Quem comentar restaurante Vai estar concorrendo Com as 100 Robux Além disso Eu vou deixar meu super like E vou responder todos vocês Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço É nóis Fuuu Fuuu